Gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Solta Renda e hoje estou aqui em Nova Iorque. Hoje nós estamos aqui no One World Observatório, exatamente assim. Vocês vão ver imagens lindíssimas, eu espero que vocês gostem desse vídeo, dessa caminhada nossa, Leandro Vieira nas ruas, agora em Nova Iorque. Quem diria, né? Nosso canal chegar aqui em Nova Iorque, né? Eu comprei aqui pra mim umas bolachinhas pra levar de recordação desse ambiente aqui, muito lindo. Dá uma olhadinha pra vocês verem. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E é sobre isso. Bem-vindo ao Observatório One World. Bem-vindo ao Observatório One World. Dynamic, diverse and ever-changing, the city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?